Te encontrei, jogada na rua, sofrendo sozinha Sem ter abrigo, correndo perigo no mundo da dor Seu rosto marcado, cicatrizado da desilusão Te levei pra casa, te dei minha vida e o meu coração E agora você vem dizer que vai embora Dizendo que tudo que eu fiz, nada valeu Depois que te dei minha vida, vai me abandonar Tudo que eu fiz, esqueceu, fiz de não lembrar Pare e pense mais um pouco antes de partir As portas estarão fechadas se um dia voltar Te encontrei na tristeza e te fiz sorrir Vai, eu não posso impedir Vai, eu não posso impedir Te encontrei, jogada na rua, sofrendo sozinha Sem ter abrigo, correndo perigo no mundo da dor Seu rosto marcado, cicatrizado da desilusão Te levei pra casa, te dei minha vida e o meu coração E agora você vem dizer que vai embora Dizendo que tudo que eu fiz, nada valeu Depois que te dei minha vida, vai me abandonar Tudo que eu fiz, esqueceu, finge não lembrar Pare e pense mais um pouco antes de partir As portas estarão fechadas se um dia voltar Te encontrei na tristeza e te fiz sorrir Vai, eu não posso impedir 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 Pare e pense mais um pouco antes de partir As portas estarão fechadas se um dia voltar Te encontrei na tristeza e te fiz sorrir Vai, eu não posso impedir 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 Obrigado.